De acender fogueiras enquanto está em chamas até encontrar a galinha mais rara, que apenas os prós sabem como obtê-la, aqui está 34 coisas que provavelmente você não sabia que eram possíveis no Minecraft. Galinha Cogumelo, uma criatura rara e exclusiva do Minecraft Terra, com uma taxa de aparecimento de apenas 2%. Se você tiver sorte o suficiente para achar essa galinha híbrida, considere-se um verdadeiro sortudo do Minecraft. Se você estiver no Minecraft Bedrock e começar a pegar fogo, não se preocupe. Basta criar uma fogueira e você poderá acendê-la totalmente de graça, apenas ficando em cima dela. Isso me parece uma troca justa e quente. Quando você abre seu inventário, o máximo que você pode empilhar são 64 itens. E isso eu tenho certeza que você já sabe. Mas você sabia que nas primeiras versões do Minecraft você poderia empilhar até 99 itens? Isso é uma loucura de imaginar. Eu acho que você não sabe que quando você ataca um porco zubi enquanto ele está em bando, não é uma boa ideia. Porém, se você conseguir derrotar um deles com uma arma muito forte, os outros porcos nem irão perceber. Fazendo que você possa derrotar um por um, de uma maneira muito mais fácil. Lance uma poção de veneno em um creeper e deixe-o explodir. E você verá que a poção de veneno irá espalhar pelo chão. Isso é um belo truque para trolar seus amigos. Quando você estiver perto do oceano com um amigo, peça para ele se agachar perto da água. Que a tag dele deixará a água invisível. Bom, eu não tenho. Mas aposto que você tem um amigo para jogar com você. Os golems de ferro são ótimos embaixo d'água, pois eles não se afogam. E isso sem dúvida é uma grande ajuda. Já não posso dizer o mesmo do golem de neve. Esses caras não têm a mesma sorte. Em uma Snapchat específica, se você colocar uma máscara de creeper, reduz em até 50% de chance de um creeper detectar você. Mas não se descuide, pois ele ainda pode explodir. Você está sendo perseguido por monstros. Rápido, esconda seus diamantes em uma grama com um funil embaixo, para mantê-los em segurança. Ufa, agora eu posso escapar com mais tranquilidade. Eu duvido que você sabia que na versão snapshot 15w31a, era possível spawnar o Ender Dragon apenas fazendo um rosto de creeper com argila. Isso não me parece fazer muito sentido. Se você se deparar com um golem todo rachado, isso é sinal de que ele está com pouca vida. Mas basta tocá-lo com uma barra de ferro que irá recuperá-lo. Só não vai se confundir com os botões e bater nele que ele acabará morrendo. Seria trágico. Quando você vai construir sua ferrovia, aposto que você já se deparou com essa curva no trilho. Se você reparar bem, dá pra ver uma picareta ali. Quando você estiver se preparando pra ir lutar com o dragão, não se esqueça de levar frascos vazios com você. Você pode pegar essas partículas roxas que ele joga no chão. Elas são usadas pra criar poções que se espalham no chão. E também podem ser usadas pra criar flechas com encantamentos. Você pode facilmente transportar itens para o Nether usando o carrinho. Basta você colocar trilhos na frente do portal que eles rapidamente vão para outra dimensão. Agora basta você entrar no portal e encontrar todos os seus itens. Você sabia que o dispenser consegue colocar blocos? É claro se levar em conta se somente quando for spawnar golems ou Wither Boss. Pegue um dispenser e coloque dentro dele uma abóbora esculpida. Logo acima de dois blocos de neve. E você criará um boneco de neve. Aqui vai um truque legal. Caso você encontrou uma poça de lava, cubra com linha. Fazendo com que os jogadores próximos não consigam ouvir a lava. Isso vai enganar os desavisados que estiverem explorando o mundo. Você já sabe que pra curar um zumbi aldeão você precisará de uma poção de fraqueza arremessável e uma maçã dourada. Mas você sabia que para acelerar o processo você pode colocar uma cama por perto? Se você está assistindo até aqui é porque provavelmente você gostou do vídeo. Então considere se inscrever e deixar um like. Pois estarei trazendo mais vídeos como esse ao canal. Se você estiver explorando as cavernas exuberantes e se deparar com o Exolote Azul. Saiba que ele aparece um a cada mil e duzentos. Tornando ele o mob mais raro do jogo. Um verdadeiro amuleto da sorte. A areia e o cascalho se transformam em entidades quando estão caindo. Isso significa que quando você joga eles em um portal do fim. Você pode construir um mini castelo de areia. E também você pode fazer isso com TNTs, espelhotemas ou qualquer outro item que tenha gravidade. Se você atacar um zombie pigman perto de um portal no Overworld. Um zombie pigman extra pode aparecer do Nether. Se você colocar um encantamento de lealdade no seu tridente. Ele irá voltar para você. Mas se todo o seu inventário estiver cheio quando você lançá-lo. Ele irá ficar te seguindo para sempre. Alimentar papagaios com biscoito não é uma boa ideia. Pois isso acabará matando eles. Antigamente era possível alimentá-los com biscoitos. Mas a Mojang percebeu que biscoitos realmente são tóxicos a papagaios. Você lembra que em uma atualização de 1º de abril. A Mojang adicionou um item chamado tornozeleira eletrônica. Que caso você colocasse você ficava lento e era impossível de tirar. Se você quer uma dica boa para trolar seus amigos. Empile carrinhos com TNT em um único bloco com trilho. Coloque um sensor Skook em cima e tape tudo com carpetes. E afaste-se lentamente. Agora é só esperar o seu amigo cair. As poções de visão noturnas são realmente ótimas. Mas se você usar elas no The End. Tudo por aqui irá ficar rosa. Tenho certeza que essa é uma curiosidade importante. Você já reparou que a trilha sonora muda de acordo com o horário do dia? Você pode mudar a música dormindo. A areia das almas não é um bloco inteiro. Isso significa que qualquer bloco com gravidade que caia sobre ele irá se quebrar. Na nova versão 1.20. A Mojang adicionou novas utilidades ao bambu. Agora você pode fazer diversos blocos com ele. Quando uma raid começar. Toque o sino da vila e espere alguns segundos. Que você verá todos os invasores no raio de até 40 blocos serem marcados com esse contorno brilhante. Tenho certeza que isso será uma grande ajuda. Você notou que os esqueletos do Minecraft são ambidestros? Sendo 11% canhotos e 89% são destros. Aposto que dessa você não sabia. Se você atropar uma espada perto de uma raposa. Ela pode pegá-la. Isso significa que se uma raposa estiver segurando uma espada enquanto ataca. Ela será capaz de dar o mesmo dano da espada. Fazendo com que ela se torne um mob altamente poderoso. Se você for empurrado para dentro do portal do fim de baixo para cima. Você aparecerá nas mesmas coordenadas do overworld no fim. Se você for visitar as mansões. E está procurando uma maneira criativa de conseguir muita lã colorida. No seu sobrevivência. Nessas mansões você pode encontrar até 13 diferentes cores de blocos de lãs. Se você encontrar uma tartaruga. Aqui vai um fato curioso. Quando elas são atingidas por um raio. Elas dropam uma tigela de madeira. Isso é esquisito.